Olá, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe esse dia. Vamos ler mais três capítulos do livro de Jeremias, Profeta Jeremias, capítulo 28, capítulo 29 e o capítulo 30. Capítulo 28 tem como propósito relatar o confronto entre Jeremias e o falso profeta Ananias e a confirmação do julgamento de Deus. Muito interessante esse capítulo e ele nos ensina muito. Nos ensina como Jeremias, assim como Jeremias, a nos posicionar com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é certo. Jeremias 28, ele narra o confronto entre o profeta Jeremias e Ananias. Ananias é um falso profeta que durante o reinado de Zedequias, Ananias profetiza que Deus quebraria o jugo do rei da Babilônia e que dentro de dois anos, os utensílios do templo e os exilados retornariam para Jerusalém. Deixa eu levar você a entender. Nabucodonosor já tinha invadido Jerusalém uma vez e ele levou os utensílios do templo e ele levou um grupo de pessoas. Nesse primeiro cativeiro é que Daniel, os seus três amigos, Cedraque, Mesaque e Abidnego, foram levados. A Babilônia tinha essa cultura, essa cultura não, esse jeito, né? Quando invadia, pegava os nobres e levavam para a sua nação. E Daniel e os seus amigos, como outros, são levados para o cativeiro. E aí nós temos Ananias dizendo assim, olha, os utensílios que foram levados vão ser devolvidos. E ele estabelece uma data, dois anos. Aí Jeremias, que está presente, responde inicialmente com amém. Aí vós não veem isso? Do verso 1 ao verso 4. Deixa eu ler aqui, ó. Verso 5. Mas o profeta Jeremias respondeu ao profeta Ananias, diante dos sacerdotes e de todo o povo que estava no templo do Senhor. Amém. Que assim faça o Senhor. Que o Senhor cumpra as palavras que você profetizou. Trazendo os utensílios do templo do Senhor. E todos os exilados da Babilônia para este lugar. Então, primeiramente, Jeremias, que está presente, ele diz um amém desejando que fosse assim. Mas aí ele vai lembrar Ananias, se você continuar lendo, ele vai lembrar Ananias, que os profetas anteriores, anteriores, sempre advertiram sobre guerra, desastre e persistência. E que um profeta que profetiza paz, só será reconhecido como verdadeiro, se a profecia se cumprir. Então, assim, Jeremias, ele está dizendo assim, ó, que bom que fosse assim. Mas ele está dizendo, se essa profecia se cumprir, ela é verdade. E aí, isso vai ter o verso 9, e aí no verso 10 e 11, Ananias, então, quebra o jugo de madeira do pescoço de Jeremias, simbolizando a libertação de Judá do domínio babilônico. Você viu que no capítulo 27 ele colocou esse jugo sobre o seu pescoço? Aí ele quebra isso. Aí, olha, verso 12 e 14. Nesse momento, no entanto, Deus fala a Jeremias dizendo que, em vez de um jugo de madeira, será posto um jugo de ferro sobre as nações, confirmando que o cativeiro babilônico será longo e inevitável. O verso 12 ao verso 14, você pode ver isso de forma tão clara. Deixa eu pegar aqui o verso 12, deixa eu ler só o verso 12. Então vocês clamarão a mim... Não, estou no capítulo 29, perdão. Vamos aqui no capítulo 14, verso 14 do capítulo 28. Já estou lá no capítulo 29. Verso 14, 28. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, porém um jugo sobre o pescoço de todas essas nações, para fazê-la sujeita a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e elas se sujeitarão a ele, até mesmo animais selvagens estarão sujeitos a eles. Então você vê que Jeremias traz uma palavra ainda mais dura, porque Deus trouxe essa palavra para ele. Aí o capítulo termina e Jeremias anuncia que por falar mentiras e induzir o povo ao erro, Ananias morrerá naquele ano. O que de fato aconteceu. Verso 15 até o verso 17. Verso 17. E o profeta Ananias morreu no sétimo mês daquele mesmo ano. Gente, profetizar uma mentira diante de um homem de Deus. Aí nós vamos lembrar que lá no Novo Testamento, quando chegarmos lá, nós vamos ver um casal que vai mentir, 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 mentir. E diante da mentira, ali diante de Pedro, vem um juízo e os dois vão morrer. Vamos para o capítulo 29. Capítulo 29 é uma carta aos exilados. O propósito é instruir os exilados da Babilônia sobre como viver durante o cativeiro e prometer a restauração futura. O capítulo 29, ele tem essa carta, que é uma carta famosa, que o profeta Jeremias envia aos exilados da Babilônia. E qual a instrução que ele traz? A instrução é, Então, entenda, você imagina, esses que estão lá no cativeiro, aguardando, orando, falando, Deus vai nos libertar a qualquer momento. Falsos profetas dizendo que isso vai acontecer. Jeremias escreve uma carta e diz, olha, deixa eu falar com vocês. Plantem, construam casas, deem os seus filhos em casamentos, ore e trabalhe para o bem dessa cidade. Mas foi, eles estão ali como cativos. E aí ele está explicando, por que você tem que trabalhar e orar para o bem da cidade? Se a cidade for bem, vocês vão também desfrutar do que essa cidade está recebendo. E aí ele continua, Jeremias adverte aos exilados, a não darem ouvidos aos falsos profetas, que dizem a eles que em breve, reiterando que em breve, serão libertos desse cativeiro. E aí ele vai reiterar aquilo que ele já falou, que o cativeiro é de 70 anos, antes de Deus o trazer de volta. E aí Jeremias oferece uma das mais conhecidas promessas da Bíblia, garantindo que Deus tem planos de paz e não de mal, para dar um futuro de esperança. Verso 11, na verdade não era o capítulo 28 que eu falei nas aulas anterior, é esse aqui, verso 11, olha o que ele diz. Nós declaramos sempre esse texto, sempre, sempre esse texto. Vamos ler o verso 10? Assim diz o Senhor, quando se completaram os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta a este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu vos ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares, para onde eu os despersei, e os trarei de volta, para o lugar de onde os despertei, diz o Senhor. Então, esse texto é muito famoso, a gente repete ele muito. Eu estou dizendo assim, eu que tenho os planos para vocês, são planos de paz. Qual eram os planos de Deus? Que a nação fosse para o cativeiro. Não, pastor, você deve estar enganado. Não, não estou. O plano de Deus, é que eles fossem para o cativeiro. Porque no cativeiro, eles seriam refinados. Eu já te ensinei em outros momentos aqui, que quando vem o juízo de Deus, é como um ouro, precisa ir ao fogo para ser refinado. O cativeiro da Babilônia foi tão traumático para a nação, foi tão dolorido, que depois desse cativeiro, você não encontra o povo judeu adorando ídolos. Ou seja, Deus precisava dar um basta. Deus falou, falou, eles não ouviam. Então, o plano de Deus era de paz, o plano de Deus era de prosperidade. Pastor, me dá um exemplo claro. olha para Israel hoje. Olha para Israel hoje. Então, é o plano de Deus. Só que quando a gente pensa no plano de Deus, eu e você estamos olhando um momento. Deus está olhando toda a história. Porque Ele é o Senhor da história. O capítulo 29, nós temos aqui, a carta também vai mencionar o julgamento sobre aqueles que permaneceram em Jerusalém e sobre os falsos profetas que estavam entre os exilados. Isso é muito interessante, porque eu não falei sobre isso até agora. Os falsos profetas não permaneceram só em Jerusalém. tinha falsos profetas no meio dos exilados. E aí, ele menciona aqui esse julgamento sobre esses falsos profetas e ele vai citar o nome, que é semaias que são condenados por induzir o povo ao erro. Então, entenda. Romanos 8, 28, Paulo diz que todas as coisas cooperam. Ou seja, até o cativeiro aqui da Babilônia estava cooperando para o povo. Vamos para o capítulo 30. O capítulo 30 proposta é proclamar mensagem de restauração e redenção contra Israel e Judá, destacando o futuro glorioso sobre o governo do Messias. Então, o capítulo 30 começa com Deus ordenando ao profeta que escreva todas essas palavras em um livro, pois ele trará de volta o cativeiro de Israel e Judá e restaurará a terra. Então, capítulo 30, capítulo 30, ele fala dessa restauração, do retorno, retorno esse que aconteceu após os 70 anos. O capítulo descreve aqui a angústia e o sofrimento de Israel, comparando com uma mulher em trabalho de parto, pois Deus promete que o salvará desse tempo de tribulação. E aí, o verso 12 ao 17, Deus promete curar as feridas de Israel que foram consideradas incuráveis. Ou seja, tamanha destruição, quem olhava dizia assim, acabou, não tem esperança. As feridas delas são incuráveis, mas não há impossível para o meu Deus e o seu Deus, para o nosso Deus. E ele diz aqui, com o meio de Jeremias, que vai restaurar a saúde da nação, trazendo-nos de volta à terra que ele deu aos seus pais. E aí nós vamos para o verso 18 até o verso 24 do capítulo 30. O capítulo conclui com a promessa de que Israel será novamente edificada em um lugar de alegria. Que os seus filhos serão como antes e que Deus punirá todos os opressores e levantará para eles um governante. Que nesse caso, esse apontamento para esse governante é o Messias, é Jesus Cristo, que estará intimamente ligado a Deus. Deixa eu citar para você Apocalipse 21, 13 que diz assim, Eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitarão e eles serão o seu povo e Deus mesmo estará com eles. Aqui está encoando essa promessa de Jeremias 30 verso 22. Por isso vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então essa promessa ela se cumpre na pessoa de Jesus Cristo. Na pessoa de Jesus Cristo. Nós terminamos capítulo 28, 29 e o capítulo 30 no dia de hoje. Quero abençoar sua vida. Parabéns por estar nessa caminhada de ler a Bíblia toda. Eu espero estar podendo contribuir ajudando você a entender um pouquinho mais das escrituras. Deus abençoe sua vida. Até amanhã, se Deus permitir. Deus abençoe. Deus abençoe.